E hoje eu vou dar uma dica pra vocês de base pra facilitar aí na hora de aplicar o esmalte branco. É a base dos sonhos, que auxilia na esmaltação de cores claras da Impala, tá gente? Ele vem nesse vidrinho aqui, ó, como vocês podem estar vendo, com 7,5ml. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu usei e como funcionou na minha unha. E eu vou começar a aplicar aqui essa base, tá? Vocês podem ver que ela tem um fundo cintilante, então isso facilita. Antigamente eu usava o esmalte cintilante, o esmalte perolado por baixo. E aí eu fui testar essa base aí, né? Que ela auxilia aí na esmaltação de esmaltes, claro, não especificamente o branco. Eu escolhi o branco, gente, porque o branco normalmente é o mais chato de passar, né? Então apliquei ela aí normalmente, tô retirando o excesso pra vocês verem. Faz a unha normalmente, não tem segredo nenhum, tá? O que eu notei dela, gente, que depois ela fica um pouquinho fosca, parece. Vocês vão ver aí depois que ela dá uma secada. Vou limpando aí da forma que vocês estão vendo já pra tirar o excesso, que eu acho que facilita também pra não deixar o esmalte branco grosso em volta, tá? E aí eu vou aplicar em outra unha pra vocês verem. Aplicação normal de base, tá, gente? É bem legal, achei bem interessante. Vou deixar o preço aqui também, tá? Pra vocês conferirem, porque eu não lembro de cabeça aqui, então vou deixar pra vocês verem, tá? E ele fica assim, ó. Agora eu vou começar a aplicar o esmalte neve. Esse daqui é da Drica, tá? Que é uma marca que eu recebi vários esmaltes. Mas pode ser esmalte branco que vocês tiverem, tá? Vocês estão vendo aí, gente, que ele tem um fundo fosco, parece, tá vendo? Que ficou meio fosca a unha. A aplicação de esmalte branco, gente, já é um pouquinho mais chata. Então, dicas que eu vou dar pra vocês. Coloque uma quantidade de esmalte que você não precise ficar pegando novamente o produto no vidrinho. Vocês viram que eu coloquei uma quantidade aí que deu pra pintar a unha toda. E já retira o excesso em volta, pra não ficar grosso perto da cutícula. Eu já gosto de dar essas dicas porque a gente sofre com esmalte branco. E eu sou apaixonada por esmalte branco. Quem me acompanha aqui deve ver que eu sempre uso, sempre tento criar unhas decoradas com esmalte branco. Porque eu acho que fica lindo, né? Quem é aí mais velha que lembra que a gente passava aquele Errorex, né? Que é uma marca, lógico. Que era aquele negocinho de corrigir coisa no caderno. A gente adorava passar aquilo na unha, gente. Quem é da minha época vai saber. Então, ó, vou fazendo dessa forma, tá? Aplico em mais uma unha aí, como vocês estão vendo. Coloco a quantidade de esmalte pra aplicar na unha toda. Porque se eu ficar passando o pincel várias vezes no mesmo lugar, acaba ficando aquela marcação do pincel. E é uma coisa que vai ajudar a manchar mais seu esmalte, tá? E a mesma coisa. Retiro o excesso. E o fato da base ser um pouquinho fosca é que já não deixa manchar tanto. Essa porosidade que ela deixa, eu acredito que ajude aí a não manchar o esmalte, tá? E vai pintando aí normalmente também, gente. Sem segredo. Só usando essas dicas aí, vocês podem ver que já não tá manchando na primeira camada. Vou pra segunda camada de esmalte branco. Vocês sabem que eu gosto de aplicar duas camadas de esmalte. Principalmente do branco, porque se ficou um pouquinho manchado, é agora que a gente tira aquele manchado que tem, tá? Mas essa base, gente, ela já facilitou muito e na primeira camada eu já não notei que manchou quase nada, tá? Uma coisinha ou outra que ficou, que na segunda camada a gente consegue aí tirar essa mancha, tá? A mesma coisa. Aplica o esmalte numa quantidade que pinte toda a sua unha e já retira o excesso. Outra dica que eu dou do esmalte branco é esperar secar um pouquinho de uma camada pra outra, tá? Não aplicar logo em cima pra não manchar, pra você não retirar o esmalte de baixo e acabar criando uma mancha aí, tá? Então espera secar um pouquinho e aí vai pra segunda camada. E aí não tem segredo. Mesma forma de aplicação. Aplica uma quantidade de esmalte boa e retira o excesso pra facilitar também na hora de limpar a sua unha aí em volta, tá? A gente gosta de praticidade aqui. Então na hora que eu volto pra retirar com o algodão fica melhor. Vou aplicar aí mais uma unha pra vocês verem. E olha aí, gente. Já não manchou, tá? Estão vendo que não tá com mancha aí. Veio pra facilitar realmente a nossa vida, gente. Essa base. Já usei com outras cores, com outros esmaltes. Também funcionou super, tá? Achei bem legal essa novidade da Impala. Ela já faz um tempinho que lançou, mas eu quis testar algumas vezes pra ver se ia dar alguma coisa, se ia ter algum problema com alguma outra cor, se ia manchar. Mas não. Todos os testes foram ótimos. Inclusive uma coisa que eu notei é que ela ajudou na duração do esmalte a durar mais aí nas unhas. A durabilidade do esmalte também deu uma boa aumentada aí do que o normal, tá? E aí, ó, gente. Tô acabando. Vou limpar a unha e vou mostrar o resultado final aqui pra vocês. Olha aí, gente. Aquele branco sem mancha. Você achou uma forma de fazer aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta o que achou dessa base, se você já testou. Então, eu espero que vocês tenham gostado.